Olá, meu nome é Richard Magalhães, trabalho aqui no Centro de Referência de Crohn e Colíteo do IAD. E hoje eu gostaria de conversar com os senhores um pouquinho sobre uma droga em específica que pode ser usada tanto na retocolite ulcerativa quanto na doença de Crohn. Que medicamento é esse? É o corticoide. A prednisona, a metilprednisolona, a hidrocortisona, todos esses exemplares do que nós chamamos de corticoides, que são anti-inflamatórios muito potentes e que muitos dos senhores estão bastante familiarizados. O corticoide pode ser um medicamento muito amigo, muito útil no momento exato. Sabendo se usar na hora certa, ele é extremamente útil para os nossos pacientes. Entretanto, se não é utilizado no momento certo e se é utilizado por longos períodos de tempo, ele pode trazer efeitos adversos muito significativos. Com isso, é importante que todos entendamos que o corticoide é uma droga que deve ser prescrita pelo médico e exclusivamente pelo médico. Muitas vezes, os pacientes estão sintomáticos, estão com dor abdominal e com diarreia e acabam lançando mão do uso do corticoide sem consultar o seu médico. E isso é muito ruim, é muito deletério. O corticoide usado por longos períodos pode trazer efeitos adversos muito significativos, como a hipertensão arterial sistêmica, como o diabetes médicos, como a osteoporose. Situações clínicas que são extremamente deletérias para o paciente. Com isso, eu gostaria que todos entendessem, o corticoide é nosso amigo. Nosso amigo na hora certa, quando o paciente está em crise e que deve utilizar um medicamento exatamente para tirá-lo da crise. Mas o corticoide não é um medicamento que deve ser usado na manutenção, o que nós chamamos de manutenção da remissão. Ou seja, manter o paciente sem doença não é uma boa droga. O corticoide não é uma boa droga para essa situação e deve ser substituída por outros tantos medicamentos que são úteis neste momento. Muito atenção com os corticoides. Muito atenção. Só usem corticoides com a prescrição médico e pelo tempo determinado pelo seu médico. Obrigado. Obrigado.